Olá pessoal, é Benedito, é este Benedito, olha a mão lomba, mas eu tinha que ligar a sua mão não, não, eu estava sumando, ele fez o que aí? Esse aqui, ele fez o que aí, onde é que tu está? Fez um disco, fez um disco, e ele foi para os Estados Unidos? Não, não, foi para onde? Para Pernambuco, para Pernambuco, agora escolhe o vermelho, para ser vermelho, isso, livro, fez um livro, como era o nome do livro? Capoeirão, Capoeirão, Gola, 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 Gola A gente falou que é da morena, viu? Ui, vamos lá embaixo Ganhou? Já que é Chegue Eu vou dar irmão pulando Olha Tchau